Pronto 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 Olha a bichinha zerrada aí Põe aqui Pai de Cício Pai de Cício Me deu daí Marina Não bateu de cima não Esse número aqui pelo nome dele Seu carro da laje Cada um 10 Cada um 10 Cada um 10 Pronto Já filmou a rua todinha Tchau 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 Tchau